E eu quero ler com você o que se encontra no livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo de número 1, do versículo 1 ao 8, foi maravilhoso isso que Deus ministrou a minha vida e eu tenho sido lapidado pela palavra do Senhor. Livro de 1 Samuel capítulo de número 1, são aqui 8 versículos e eu queria ler com você, capítulo 1 do versículo 1 ao 8, amém? Encontraram aí? Amém? Olha lá, acho que está aqui também, olha aí, está aqui, olha diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramatain Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Geruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Euframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ófni e Fineias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor o houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia acerrado a Madre. Assim, o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, porquê choras? E porquê não comes? E porquê estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Irmãos, eu estava meditando nessa palavra e eu achei muito pertinente, porque nós estamos vivendo em um tempo, em uma época que o ter, o ter alguma coisa, é mais importante do que ser alguma coisa. Se eu tiver um carro, eu posso não ter mais nada, todo mundo acha que eu sou, mas na verdade, o ter não altera quem eu sou. Eu posso ter dinheiro e ter posses, mas eu posso não ser aquilo que as pessoas esperam de mim. E quando eu comecei a estudar essa palavra, e a gente percebe que quando fala das duas mulheres, Ana é mencionada primeiro, e eu percebo aqui que talvez, Ana era a primeira esposa de Eucana, mas ele casou com aquela mulher e de repente ela não deu para ele os filhos, e aí ele resolveu arrumar uma outra esposa para ter filhos, mas ele não deixou de amar, não deixou de amar Ana, ele amava, e quando ele oferecia sacrifício, a palavra de Deus nos disse que ele oferecia a porção dobrada por ela, porque ele amava. E aí ele encontra uma outra esposa, chamada Penina, e aí ela dá a ele filhos e filhas. O interessante disso, que aquela que tinha os seus bens, em vez de se alegrar com aquilo que tinha, se alegrar com os filhos que tinha, e motivar a outra, ajudar a outra, ela fez daquilo que Deus tinha concebido a ela, um motivo para humilhar o outro. O que que eu aprendo aqui? Que aquilo que Deus nos concede, é para eu glorificar ele, e não humilhar aquele que não tem. Deus nos dá a condição diferenciada. Por mais que eu gostaria de ter feito medicina, e se eu tivesse feito medicina, o máximo que eu poderia ser, eu, pastor Osmir, eu poderia ser somente um clínico geral, não cirúrgico. Porque irmão, dependendo do dia, se eu for por alguma coisa na boca, eu jogo tudo na cara, a minha mão treme. E se eu fosse fazer uma cirurgia de coração, o bisturi, picotar em um monte de lugar, menos cortar no lugar que deveria. Então, por mais que eu tivesse o desejo de ser um médico, eu poderia não ser um médico que eu gostaria de ser, porque a minha condição, aquilo que eu gostaria de ser, talvez não fosse o direcionamento de Deus para a minha vida. Quando eu olho para Penina, fazendo isso, humilhando ali, a sua, embora a Bíblia chama eles de rival. Não deveria ser assim. Mas a Bíblia chama desse jeito, rival. E a palavra de Deus diz, também lá no versículo 6 e 7, que aquilo que estava acontecendo com Ana, não era algo que Deus não tinha controle. Deus tinha controle, porque a palavra de Deus mesmo diz, que Ana tinha tido a sua madre, o seu ventre, fechado por Deus. O que eu aprendo aqui? Que quando tem algo que não está do meu jeito, não está da minha forma, Deus é aquele que quer fazer um milagre na minha vida, para que o nome dele seja conhecido? Às vezes Deus permite, como permitiu Ana, você ter um problema, você ter uma dificuldade, você ser humilhado, você ser humilhada, para que depois o nome dele seja glorificado. Se você procurar na palavra, você vai perceber que Ana, depois que teve o filho, não chegou em Penina e fez, não. Ela simplesmente foi grata a Deus por ter conseguido a benção do Senhor. Deus sempre vai permitir algo na nossa vida. E eu quero entrar, colocar você dentro da história, eu quero que você se sinta Ana agora. Sinta a humilhação dela. Aquilo que estava acontecendo com ela, não estava no controle dela. Ela não era daquele jeito, porque ela escolheu ser estéreo. Ela estava daquele jeito, porque tudo estava no controle de Deus. Por mais que você está passando por algo hoje, que está desconfortável, que você se sente a pior das pessoas. Ana, na leitura da palavra, ela só chorava e não comia. Ela estava entrando em um espírito, ela estava entrando em uma situação de depressão, mas tem uma coisa que não parou em Ana, é de confiar em Deus. É justamente isso que o inimigo quer, que as nossas lutas nos façam desistir de procurar Deus. Deus não está mais, aliás o diabo não está mais preocupado que você não vá à igreja, ele está preocupado que você não receba o que está sendo liberado. Sabe, hoje não tem como, se você não é ministrado na igreja, você é ministrado através da rede social. O que o inimigo quer, é que nada daquilo que te ministra, mude a sua vida. Porque o problema do inimigo é a sua vida ser transformada pela palavra de Deus. Porque quando eu e você somos transformados pela palavra de Deus, o inimigo tem ali uma parede espiritual, um escudo espiritual que ele não pode tocar a nossa vida. E era justamente isso que através de Penina estava querendo provocar em Ana. Mas a palavra de Deus diz que nada nos separa do amor de Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus está à procura dos adoradores. Então ela continuou fazendo aquilo que ele tinha que fazer. se Deus fizesse, ele seria? Se ele não fizesse, ele seria? Deus seria Deus de qualquer jeito. E é isso que nós devemos. O inimigo quer fazer de você uma pessoa que não tem chance de nada. Quando Deus em sua palavra diz que você pode tudo, porque é Deus que te dá força. Só que nós lembramos esse versículo, mas encontramos dificuldade em praticá-lo. em lutar, em ir para cima. Sabe como foi ministrado naquele dia a palavra de Davi? Quando Davi viu o gigante, ele profetizou. Ele falou, olha, a tua cabeça vai estar na minha mão. Você vai cair por terra. Os animais aí, as aves do céu vão comer o teu corpo. Ele profetizou. E ficou esperando Deus fazer? Não. Ele correu de encontro ao gigante. Ele correu de encontro ao problema. Qual é o problema que está te assolando? É uma esterilidade que você não pode ter filho? O que é que você não está conseguindo gerar na sua vida? O Deus que está falando essa palavra está fazendo você acreditar que Deus pode fazer gerar em você aquilo que você não estava conseguindo gerar. Deus quer gerar em você. E Ele está procura de quem quer gerar aquilo aquilo que Ele está preparando. Aquilo que Ele tem ali separado. Ela orava. Ela orava. E chorava aos pés do Senhor. Irmãos, quando nós temos um problema quando nós somos humilhados quando nós somos afrontados qual é a decisão que nós tomamos depois disso? Algumas pessoas não é regra mas fica violento. depois do violento vem o remorso. Pode entrar ali num quarto e se arrepender e não querer mais nem sair de lá. Ana, vivi uma situação dessa e talvez a situação que nós vivemos seja fora de casa. Seja que você encontre uma hora ou outra um dia ou outro mas Ana convivia com aquela mulher dentro de casa a mulher não podia trabalhar fora de casa. As mulheres ficavam em casa cuidando da casa e dos filhos. Ana convivia 100% do seu tempo com aquela mulher que a humilhava o tempo todo. Aí nós começamos a olhar que Ana não tinha aquele refresco Ana não podia falar assim eu vou no shopping eu vou no cinema aí eu vou fazer uma caminhada não e nós temos algumas alguns escapes hoje mas nem por isso aquilo que estava tentando fazer com ela venceu na verdade ela venceu o problema e Deus nessa noite me traz aqui para falar para você que aquilo que te afronta aquilo que te humilha vai te fazer vitorioso e vitoriosa se Deus me deu essa palavra tem vidas e pessoas aqui que se tomarem posse vão conquistar porque o espírito que operou lá é o mesmo que está falando através da minha vida para te abençoar nessa noite e o interessante de tudo isso que ela orava e no versículo 11 que nós não lemos fala que ela falou para Deus em sua oração Senhor se o Senhor me der um filho eu vou pegar esse filho e vou entregar para o Senhor irmãos eu comecei a pensar um pouquinho Deus ele estava precisando de um profeta Deus estava precisando de um profeta para que fosse boca de Deus e Ana estava disposta a gerar esse profeta aquilo que Ana queria era o que Deus queria ela queria um filho e Deus queria um profeta Deus quer nos dar alguma coisa mas para que o nome dele seja conhecido e pregado quando ela chegou para Deus e falou Deus Senhor me der um filho eu vou te devolver ele falou assim eu vou te dar o filho porque eu estou precisando do profeta eu vou te dar essa vitória porque eu estou precisando de alguém que faça o que você vai fazer quando você recebe a bênção irmão Deus dá a bênção para que o nome dele seja conhecido e glorificado Deus ele patrocina projeto o seu sonho tem que estar alinhado com os sonhos de Deus se Deus me der isso eu vou fazer isso para ele não é troca não é isso que Ana fez Ana não fez troca Ana não chegou e falou para Deus Deus se o Senhor me der um filho eu vou devolver eu vou entregar ele para o Senhor e quando o filho nasceu deu uma banana para Deus ela pegou o filho e entregou para Eli para que Eli ensinasse o filho dela que Deus tinha lhe dado para que ele fosse um homem de Deus um profeta Deus está olhando para mim e para você nesta noite talvez pedindo algo para Deus Deus eu poderia me abençoar com o emprego mas o que você vai fazer com o resultado do emprego que Deus te der Deus eu estou precisando de um carro o que você vai fazer com o carro para que o nome de Deus seja conhecido Deus eu estou precisando de saúde o que você vai fazer com você tiver a saúde que você está pedindo é uma conversa sua com Deus eu não quero entrar na sua conversa no seu relacionamento com Deus mas Deus através dessa palavra está nos dando alguma sinalização para nos nortear colocar no caminho da vitória no caminho da bênção você não entrou por essa porta pura e simplesmente Deus tinha algo para tratar com você e não é somente aqui é para que você tenha isso até na eternidade o problema a situação que Ana vivia incomodava o marido ele dava a porção dobrada por ela e um dia ela estava no templo e ela estava orando e ela estava tão triste porque muitos de nós quando a gente fica triste com alguma coisa qual é o lugar que a gente não vai na igreja o primeiro lugar quando algo nos decepciona a gente quer penalizar Deus se Ana me deu eu não vou na igreja ela estava mesmo sofrendo e eu fico imaginando pensa comigo vamos analisar a situação se Ana foi a primeira a se casar com Elcana então Penina foi a segunda mulher e a palavra de Deus diz que ela tinha filhos e filhas então filhos e filhas no mínimo teria que ser dois homens e duas mulheres para ser filhos se não seria filho se não seria filha se fosse um então ela teve no mínimo dois filhos e duas filhas porque ele fala filhos e filhas e Ana não tinha nada agora eu pergunto para você quanto tempo demora para uma gestação nove meses quatro vezes nove dá no mínimo três anos e meio vamos colocar quatro anos quatro anos Penina falando na orelha de Ana Ana tinha um equilíbrio muito grande o Espírito Santo era com ela ela soube esperar porque outra pessoa no lugar de Ana teria colocado dado cabo de sua vida e muitas vezes Deus está falando essa noite o seu problema talvez está acontecendo por dias semanas e já está pensando em desistir do caminhar com Deus Deus não quer que você desiste de caminhar com Deus porque Deus te escolheu primeiro foi lá no ventre aonde estava ali para fecundar você venceu você já escolhido desde lá se você é escolhido desde lá Deus é contigo Ele quer te dar vitória mas Ele quer que você também não desista e nós pensamos em desistir e ela estava lá orando no templo e de repente Eli ali chega começa a olhar olha para ela vê ela mexendo com a boca o próprio Eli o sacerdote de Deus olha para ela e fala assim ê ê ê ê cagibrou aí Ana está bêbada né encheu o caneco você tem que largar dessa de tomar muito orvalho de cana aí você está bêbada como Eli muitos vão olhar para você e não vão entender o que você está passando muitos vão olhar para você e quando você está ali orando você está ali naquela chorando e não vai entender o que você está passando Ei mas Deus entende e vai trazer resposta para você porque a palavra de Deus diz que ele colhe as lágrimas e escreve os motivos em um caderno dele o seu choro a sua luta o seu problema não é em vão Deus está nesse negócio e ela chorando orando só mexendo com a boca o homem de Deus o profeta chega e fala assim, você tem que parar com essa cana, você está bebendo muito vinho, você está canjebrando, você está bêbada você está embriagada a palavra de Deus diz ela falou assim, não ela não foi rude, ela falou assim eu estou triste porque eu quero ser abençoada eu quero ter um filho eu quero a minha madre aberta e é isso meu irmão e minha irmã que nós devemos chegar diante de Deus com o nosso coração aberto e falar assim, Deus eu preciso disso, eu preciso daquilo porque que eu digo isso meu irmão? porque quando nós temos um problema muitas das vezes nós vamos falar do problema para pessoas que as vezes vai multiplicar a informação e não ora não busca não intercede pelas nossas vidas nem para o marido nem para o marido quando o marido via ela chorando ela disse assim mas Ana peraí eu não aí você começa a perceber o outro lado das coisas eu não dou mais trabalho do que dez filhos para você porque o primeiro filho de um casal é o marido não adianta olhar assim não eu sei que é assim viu Teco pode ir olhe irmãos Deus sabe que a mulher depois que ela se casa ela começa a fazer o papel da mãe começa a lavar passar coisas que o homem não fazia mas aquilo que a mãe fazia ela passa a fazer é o primeiro filho e as vezes é um filho que deixa a toalha em cima da mesa da cama aí alguém vai falar fala Jesus sapato espalhado prato e garrafinha de água tudo quanto é canto alguém pode falar fala Jesus acontece é o primeiro filho é assim mesmo você pode ir na sua casa não ser assim mas você não conhece a casa de todos a palavra de Deus nos ensina que quando ela falou que queria um filho o profeta foi visitado por Deus o profeta ele olhou para ela e falou assim olha Deus manda te dizer aquilo que você está aí orando buscando Deus manda te dizer que no tempo de Deus você estará com o filho no braço sabe o que eu quero dizer para você que não importa o que você está vivendo a palavra de Deus que está sendo liberada nessa noite que não importa o que está acontecendo Deus está gerando e vai colocar na tua mão aquilo que você está precisando eu quero dizer para você que o tempo o fim da humilhação está chegando vai começar o tempo da alegria vai começar o tempo da benção vai começar o tempo da vitória vai começar o tempo da alegria essa palavra esta palavra vem para te motivar a não parar a palavra de Deus Jesus mesmo dizendo diz no mundo tereis aflições o que ele fala desista no mundo tereis aflições pare no mundo tereis aflições abandone no mundo tereis aflições mas tenha bom ânimo eu venci e se você estiver em mim vencerá também e Cristo está na tua vida o Deus está na tua vida o Espírito Santo está na tua vida então você é mais do que vencedor em Cristo Jesus precisamos tomar posse disso é palavra liberada aí eu comecei a ler um pouquinho mais Samuel disse né nasceu o filho e ela foi lá e colocou o nome de Samuel Samuel quer dizer do Senhor eu pedi ou pedi o Senhor aquele que o Senhor me deu sabe o que eu aprendo com isso que depois que você faz a sua oração o seu pedido palavra liberada e você consegue você tem que falar foi Deus que me deu nunca digo eu consegui ai eu consegui não você não conseguiu foi Deus que te deu porque a glória é dele a honra é pra ele a alegria é minha eu vou eu fico imaginando Ana segurando o neném no colo talvez ela fosse até longe de penina para não escandalizar e dava risada o menino chorava e ela dava risada ela ria ela se alegrava então meu irmão se alegre porque Deus tem vitória para colocar na tua mão no teu colo essa é a palavra de Deus que está sendo liberada sobre a tua vida nessa noite pega ela recebe ela é pra ti é pra você você veio aqui você precisa disso você não está conseguindo sozinho Deus quer te dar então pega é minha Senhor a palavra do Senhor nos diz que ela foi abençoada ela pediu um filho pra Deus mas o Deus que ouviu o pedido de Ana não deu somente aquilo que ela pediu porque o nosso Deus o nosso Senhor é Deus que nos surpreende é Deus que dá muito mais do que aquilo que a gente pediu quantos filhos ela falou pai Deus eu quero um filho Deus falou assim eu vou te dar um filho vou te começar com um então olha quando Deus te der uma coisa que você está procurando não pare porque atrás aquele um que você recebeu aquela bênção aquele milagre que você recebeu é um sinal que Deus é contigo e Ele vai te dar mais do que você pediu se você for para o livro de 1 Samuel capítulo 2 versículo 21 a palavra de Deus diz aqui 2 21 abençoou pois o Senhor a Ana e ela concebeu teve 3 filhos e 2 filhas Deus não vai dar somente que Deus não deu para Ana somente um filho ela pegou esse filho que ela recebeu entregou para o trabalho de Deus para as coisas de Deus a primícia a primeira coisa o primeiro filho ela entregou para Deus mas Deus não deixou ela sem filho e mandou mais 4 para ela quando você oferece algo a Deus aquilo que você deu baseado nessa palavra é multiplicado na tua vida por 4 Deus não quer que você receba só aquilo que você pediu mas Deus nessa palavra promete para mim e para você que aquilo que você está oferecendo Deus vai multiplicar por 4 5 né ela entregou lá mas não deixou de ser filho dela Samuel e mais 4 Deus respondeu a oração dela respondeu e tem uma coisa que foi o que mais me impactou aqui foi o que mais Deus falou comigo a gente olha para a história de Abraão ele orou ele orou pela vida vida do seu sobrinho Ló quando Sodoma e Gomorra estava para ser destruído ele falou Deus se tiver 50 justos lá o senhor não destrói ele falou se não tiver eu não destruo não tinha ai o final das contas se tiver 10 justos lá o senhor não destrói se tiver 10 eu não vou destruir mas não tinha 10 não tinha e foi destruído mas a intercessão a oração de Abraão pelo seu sobrinho poupou o seu sobrinho poupou as duas filhas só não poupou a vida da esposa porque ela olhou para trás para as coisas que ela estava deixando o que eu quero dizer com isso porque a palavra de Deus diz que Eucana ia de ano em ano e quando ele oferecia sacrifício ele oferecia sacrifício dobrado pela esposa que ele amava chamada Ana a palavra de Deus diz que em ano em ano então eu fico imaginando que Eucana ele orava ele intercedia todos os anos Deus ia abençoar a vida de Ana eu acredito que sim porque a oração sempre é respondida mas quando Ana por si só foi lá e ela mesmo orou ela mesmo falou com Deus Deus deu a resposta imediatamente sabe o que eu aprendo com isso que nós devemos deixar de ser crentes seis horas sabe o que é crente seis horas é aquele que não busca mas pede para alguém fazer por ele seis horas comigo seis horas por mim seis horas vai na igreja seis horas vocês horas lá Ana tinha um intercessor que era seu marido que a amava e por ela dava a porção dobrada mas quando ela Ana buscou a presença de Deus a vitória veio imediatamente a palavra de Deus foi liberada através do profeta e ela concebeu um não cinco filhos o que que eu aprendo com isso aqui que Deus quer que eu e você falemos diretamente com ele diretamente o véu se rasgou o véu se abriu Deus quer ouvir a nossa voz Deus quer conhecer a nossa voz e ele quer que nós conhecemos a dele também porque a ovelha eu e você devemos conhecer a voz do pastor Deus nós precisamos conhecer a voz do pastor eu aprendi que se eu quiser alguma coisa muito mais rápida acontecer na minha vida eu mesmo devo falar com Deus ah se é hora aí que eu não estou aguentando mais se é hora aí porque eu estou desanimado se é hora aí porque eu estou sem fé se é hora aí seis horas não Ana não desistiu Ana não parou Guilherme Ana não parou ele tinha tudo para dar errado o marido estava falando com Deus o marido estava falando com Deus e nada acontecia na vida dela mas quando ela falou a bênção chegou a bênção chega a bênção vem talvez nessa noite Deus está esperando de você também uma iniciativa uma busca você se jogar se lançar na presença de Deus talvez seja isso que Deus está esperando eu não sei meu irmão eu compartilhei com você aquilo que Deus falou comigo aquilo que tem moldado que tem transformado que tem me feito uma pessoa um homem diferente que as coisas não estão acontecendo não estava acontecendo porque Ana não estava buscando quando ela buscou aconteceu talvez nessa noite seja um direcionamento de Deus talvez a gente tenha até buscado mas falta alguma coisa ainda que eu acredito que nessa noite o Espírito Santo tratou com você e você que está me assistindo eu creio que não importa o que você está vivendo o Espírito Santo pode mudar a sua história e a sua vida creia nisso talvez você está nesse escritório você está nessa casa você está nesse sofá agora de frente do seu computador e está se perguntando cadê o meu Deus está esperando a sua oração está esperando você abrir a boca mesmo que sem sair palavras como aconteceu com Ana e ele quer fazer um milagre na tua vida ele quer fazer um milagre na tua casa na tua família porque a família foi mudada a família foi visitada e todos se alegraram e eu quero profetizar na tua vida que você vai ser vencedor que você vai ser vencedor que você vai se alegrar que você vai ser abençoado eu creio eu creio amém se eu falar qualquer coisinha mais vai estar em 1º Osmir capítulo 2 versículo qualquer um que você escolher o que eu tinha de dizer e compartilhar com você é até aqui eu queria convidar você para ficar de pé um pouquinho sacudida transbordada amém glória a Deus irmãos às vezes em nós nós precisamos que alguém nos ajude talvez nessa noite você pode estar aí no seu lugar dizendo assim pastor mas eu não consigo eu não consigo ser igual a Ana está me faltando alguma coisa para ser igual a Ana eu quero nessa noite orar com você sabe não importa onde é o seu problema Deus sabe onde é e Ele tem poder para mudar a sua história eu quero interceder por você não quero que você por fato de estar vindo aqui à frente você está se expondo não o inimigo vai estar sendo envergonhado como o inimigo queria envergonhar a vida de Ana e a história dela foi transformada de vergonha de humilhação em alegria de coração eu quero interceder